Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a gente está tudo bem, né amor? Graças a Deus, boa tarde gente Galerinha, só não está melhor ainda porque faltou água, né? Foi Estou indo lá consertar, vou com esse fio aqui Se tiver alguma coisa entupindo a mangueira eu já desentupo E vou olhar as emendas também Nosso vizinho aqui também e o esposo lançando, ele avisou o que faz na cerca aqui Cortou um pedaço ali da mangueira Um canto, né? Cavando buraco Mas ele disse que emendou, né? Só não sabia se tinha ficado bem emendado, aí também vou passar lá Pra ver se foi aqui que se emendou também, né? É Aí disse que na hora que coisa já foi em casa Arrumou a mangueira e emendou A gente teve o que tem faltado aqui, foi, ele passou e disse ainda Foi Não foi no dia da Matos de Porco até, no dia dos alados dos porcos Aí disse pra gente Vamos lá galerinha Sim, outra coisa gente No vídeo de meio dia Estão tirando meu couro Por que a Lu não foi? Gente, por que a Lu não foi? Eu saí daqui, era 5 e quanto da manhã? Em 5 e 50 eu acho, não era? É, era 5 e 40 5 e 50 5 e 50, chovendo De moto, pra pegar a Havana Rainha Isabel Pra de lá ir pra Palmeira Pra de lá ficar pegando mototaxi, carona Subindo e desce na cidade todinha Isso Porque aqui tinha um monte de coisa pra resolver Não foi só esse negócio dos móveis Os móveis, aproveitei pra olhar Pra olhar No caso, o que você foi mesmo Foi atrás do CPF Inclusive, nem deu certo o seu O meu deu certo Só comigo, né? Então, a gente vai ter que fretar um carro Pra ir lá Tanto, eu acho que no dia da constância A gente já faz as duas coisas, né? É, sim Tenta fazer O pessoal pensa que é muito fácil Ah, leva fulana pra esse canto Leva pra aquilo, gente A gente mora no interior Estrada ruim A gente não tem carro Sim Eu grávida, né? Não é todo tipo de carro que chega aqui também A Lu tá grávida aí Não tem que estar Hoje, chovendo esse sacrifício Hoje tá mais teadinho um pouquinho Uhum Mas a lama que tá aqui, né? Nem todo carro chega aqui Nessas condições de estrada Então, o pessoal tem que entender É difícil, viu? Algumas coisinhas aí E outra, né? A gente tava se falando, gente Ele tava mandando mensagem pra mim Pra gente escolher juntos Quando é que na vida eu ia escolher Sozinho, né? O quarto do nosso filho Sem a opinião da mãe Só na cabeça de certas pessoas, viu? Não E o sofá também Quando eu vi lá Que eu achei muito bonito pra ela Isso, o sofá também E o nosso gosto É bem É igual, praticamente É igual, praticamente Eu acho que se eu Mesmo se eu fosse escolher um Sem dizer a ela Ela ia gostar E chegasse aqui Eu ia gostar Realmente Olha, gente Pelo amor de Deus Tudo a gente combina Uma comida a gente combina Imagina É assim Uma coisa tão importante, né? Como é o quarto do nosso filho E a gente já pensou tudo A gente só Quer dar tudo Que a gente não teve Pra ele, né? Fazer um quartinho Organizadinho Tudo bonitinho Eu, coitado Quando eu nasci Eu fui dormir no colchão Com a minha avó Eu cheguei De Deus com ele Eu não teve bênção, não Teve na mão Acho que nem eu Nem minha irmã A gente não teve, não Porque as condições eram muito Precárias naquele tempo Mas, enfim Mudando de assunto Vou lá Subir a serra agora E procurar o defeito da água Simbora Olha, gente Estou indo por aqui Para eu ver Onde foi o canto Que cortou, né? Ele limpa Nessa serra aqui Falou, mas Como emendou Eu acho que não está Não está vazando, não Ah, está aqui, ó Eu acho que é isso aqui, gente Deixa eu ver Se algo está chegando forte aqui Tá, não Chegando fraquinha Fraquinha Vou deixar aqui aberto Mas ela está chegando É alguma coisa que está Entubindo Alguma emenda ali embaixo Estourou quando Pegou a pressão Não sei Vamos ver, né? Vamos lá, gente Vamos descer a serra E subir outra Paisagem linda, né, gente Mais de uma casa Com uma vista dessa aqui, ó E ali em cima Que fica bonito Que pega as duas Vistas daqui da serra E lá embaixo Até os buitinhos escorregando Poder sair aqui, viu? Achado o problema, gente Olha ali o que foi, ó Olha o tanto da água desperdiçando aqui, ó Que boi brigando Cai um galho de árvore também Tirou a emenda aqui Aqui, ó Facinho, facinho de resolver Graças a Deus Chegando boa aqui Não é na cacimba Só emendar aqui, ó Colocar uma coisa de cima aqui Para o boi não Não está tirando, né? Vou fazer até uma emenda maior Volto já com vocês Fazer aquele boi Pegar um ombro e galho na estante E vocês não queriam imaginar Só vir o desmantel aí para cima Já emendei lá a mangueira também Agora Vamos descer a serra E menina ali embaixo As pragas chegam em casa Graças a Deus Foi fácil demais hoje de resolver, né? Agora tem guia E o jeito complica Ó, gente Já está chegando aqui embaixo Está saindo do ar ainda, ó Aqui na mangueira Já vou emendar Com essa outra Pronto Aqui é só fazer assim Com esse toco aqui O gado não pisa, não E agora é só subir A outra serra E olhar lá em cima Aquele canto onde ficou Desmendado Ó, gente A diferença Só emendar aqui agora E tchau Graças a Deus Resolvido Ó, gente Acabei de chegar da água Vamos cascar o milhozinho aqui Para Cozinha mais tarde É sim, gente Esse ainda está bom Na verdade É Ih, está duro, amor Está duro? Está Depois vai para congelar isso aqui E encaixar tudo Está bem Está tudo Você veio fazer canjica Uhum Ó, é duro também Quer dizer, duro para cozinhar, né, gente? Ó, mas Mostra aqui, amor Mas, ó Espera aí Tudo Molinha assim Para fazer canjica, né? Uhum 5 da 1 Não dá? Olha, na vez Dá Eu vou quebrar Na roça Para a gente cozinhar também Não sei Se você quiser, amor É, porque Eu gosto tanto Muito de cozinhar Estão gostosos, né? É, se você quiser ir ainda Eu vou lá Quebrar uns 4 espinhos Chego já Então, gente Foi isso aí O vídeo de hoje foi esse Cheguei agora Para olhar na casa Terceira também É, deixa eu ir buscar o milho amanhã, seu amor Tchau Amanhã a gente faz outra receita aí E já grava para vocês também É, fui buscar umas frangas Aqui lá de novo Que se passaram para cá Terceirinha Aí trouxe E deixei E prendi ali já No galinheiro Não é isso Também prendi elas Para dar um remédio Aí amanhã Eu já dou um remédio A tudinho A verminifugação, né Que no inverno É bem importante fazer, gente Se você tiver Com suas galinhas Adoecendo Imunidade baixa Falta de produção Pode ser O verme também Que dá muito Muito mesmo Nesse tempo De inverno Viu Então é isso, né É sim Esse foi mais um vídeo aí para o canal Espero que vocês tenham gostado Do passeio Que ainda está lá em cima É Graças a eu resolvi a água Já está chegando Já está descendo até para o poço E Sem mais Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente